Seja bem-vindo ao canal do Marco, e hoje estamos com uma proposta bem legal. Vamos ler o livro de Eclesiastes, da Bíblia. Um livro que possui 12 capítulos, é bem pequenininho. Eu tô pensando em fazer duas séries. Uma série com cada vídeo lendo um capítulo, e a outra série desenvolvendo alguns raciocínios que o livro oferecer pra gente, né? Caso tenha alguma parte muito importante pra mim, aí eu faço um vídeo separado, na outra série, pra não ficar bagunçado, e pra ser uma coisa bem simples de se fazer e de se assistir também, né? Mas antes de ir pro vídeo, vamos a alguns avisos. Primeiramente, eu prezo pela liberdade de pensamento. Eu acho a minha forma de pensar linda e maravilhosa. Porém, eu não acredito que se todas as pessoas no mundo pensassem como eu, o mundo seria melhor. Muito provavelmente, não, não seria. E isso tem um ponto positivo, porque quando as pessoas acham que estão certas, e elas querem impor isso ao mundo, elas acabam cometendo atrocidades, né? Temos aí a história provando esse argumento com as cruzadas, primeira guerra, segunda guerra, e tantas outras guerras. Enfim. Você é livre pra você comentar o que quiser nos comentários. Você é até livre pra, sei lá, destilar seu ódio e xingar. Só que... Não convém, né, cara? Você vai mostrar que você é muito criança se você fazer isso. Então vamos manter um ambiente, sei lá, harmonioso. Você pode expulsa suas ideias aí, você pode discordar de mim livremente. E vida que segue, cada um continua sua vida. Outro aviso. Eu não tô aqui pra espalhar a palavra de Deus, nem palavra de esperança, nem nenhum conforto para algum sofrimento que você deve, provavelmente, estar passando. Até porque... Quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, eu me batizei na Igreja Batista. Só pra contextualizar o meu pensamento. E hoje eu me defino abertamente como ateu. Pra quem não sabe, ateu é uma pessoa que não acredita em Deus, em diabo, em paraíso, em inferno. Só que um ateu, ele não é muito diferente de um cristão. Um cristão, ele acredita que existe só um Deus, ou seja, todos os outros deuses de outras religiões ele rejeita. O ateu, ele é quase como um cristão. Ele rejeita todos esses outros deuses e também rejeita o Deus cristão. A ideia de que existe um Deus, de que existe um propósito e coisa e tal. Só que não é por você ser ateu que você é uma pessoa ruim. Eu mesmo nunca peguei fogo pra entrar na Igreja. Também nunca botei fogo em algum cristão. Nunca discriminei alguém por sua fé. Cada um é livre pra acreditar no que quiser. Pra pensar na forma que quiser. Bom, digamos que a fé, ela é separada da moral. Não é porque você não tem fé que você não tem moral. Entende o que eu quero dizer? Bom, entendendo ou não, vamos pro vídeo lá. Vamos começar a ler o Eclesiastes. Vamos começar, lógico, do capítulo 1. Bom, estamos aqui já com o livro de Eclesiastes aberto. Só quero deixar claro também que eu estou gripado, tô tossindo pra caramba. Então, vocês vão ouvir alguns tosse aí se eu não cortar do vídeo. Mas vamos lá. O livro de Eclesiastes, ele possui 12 capítulos. São capítulos bem pequenos. E é um dos livros que eu mais gosto na Bíblia. Porque ele é um livro que trata muito sobre filosofia e a busca do propósito. O ser humano, desde que ele se entendeu por gente, ele busca num propósito, um propósito de vida, sei lá, velho, alguma coisa que o guie. Eu enxergo o homem como se ele fosse um vírus. Um vírus, ele invade um hospedeiro, se multiplica às custas desse hospedeiro e acaba matando o seu hospedeiro. Só que o ser humano, ele é um vírus que tem consciência. Ele sabe que ele existe e fica meio que perdido na vida. E esse é um livro que ele trata sobre isso, trata sobre o propósito. Uma coisa que Nietzsche também trata muito. E eu sinto até que Nietzsche é um pouco inspirado nesse livro. Ele tem um livro chamado E então falou Zaratuskra? Que trata também sobre esses mesmos assuntos. Mas isso aí vai render outros e outros vídeos depois. Enfim, vamos lá pro capítulo 1. Sugiro que você esteja com um dicionário do seu lado. Alguma palavra que eu ache interessante, eu mesmo vou procurar o significado dela. Mas caso você tenha mais dificuldade do que eu, cara, pausa o vídeo, pegue o dicionário, veja o significado. Não deixe nenhum verso sem compreensão. E eu quero dizer também que a Bíblia, ela é um livro muito subjetivo. Cada pessoa lê uma linha e cada pessoa tem um entendimento diferente. Por que isso acontece? A Bíblia, ela não é clara e geralmente as pessoas acreditam no que querem. Eu, ao ler um livro da Bíblia, eu vou buscar uma interpretação de acordo com as experiências de vida que eu tive. Você, obviamente, teve outras experiências. Logo, você vai ter outro entendimento da Bíblia. Entendeu? Vamos lá. Só dando mais uma pincelada. Quem escreveu o livro de Eclesiastes? Supostamente foi Salomão, filho do rei Davi, o homem mais sábio do mundo, segundo a Bíblia. Não estou aqui para discordar, vamos simplesmente ler aqui e aproveitar esse momento. Palavras do pregador. Filho de Davi, rei de Jerusalém. O pregador aqui é o rei Salomão, tá? Vaidade de vaidades. Diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Nesse segundo verso aqui, a gente já se encontra com uma coisa interessante. Hoje em dia, a vaidade, ela remete a você querer se cuidar, né? Você cuidar da sua aparência. Qual que é essa vaidade da Bíblia? É diferente. Aqui quer dizer qualidade do que é vão, vazio, ilusório ou passageiro. Eu acredito que o que ele está dizendo aqui é que as coisas são passageiras, né? Ele está falando sobre a efemeridade da vida. A efemeridade das coisas que há no mundo, né? Tudo nesse mundo é passageiro, é transitório, é mutável. Nada dura para sempre. Ou seja, quando ele diz aqui, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele está dizendo que coisa é vão por coisa é vão, tudo é passageiro, tudo é vão. As coisas são vazias, nada tem um significado assim tão profundo, nada dura para sempre. E uma coisa que reforça esse meu pensamento é o seguinte. Vamos passar aqui para o verso 3, né? Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com o que se afadiga debaixo do sol. Ou seja, que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com o que se cansa debaixo do sol. Aqui ele reforça um pouco a falta de sentido na vida, o quão as coisas são passageiras, né? E ele passa para o verso 4 dizendo Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Ele não quer dizer que a terra permanece para sempre, para sempre. Porque a gente sabe que uma hora o sol vai engolir esse planeta ou vai expulsar ele de órbita. Mas ele diz o seguinte, nossos avós geraram nossos pais e nossos pais nos geraram. Só que a terra em que a gente mora, ela ainda está aqui e ela permanece igual. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz seu giro para o norte, envolve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Há o lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Aqui quando ele diz, todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Todas as coisas estão cansadas e ninguém consegue exprimir esse cansaço. Olhos não se fartam de ver, nem ouvidos se enchem de ouvir. Ele está exprimindo esse raciocínio de que as coisas no mundo são sem significado. Isso para mim passa uma ideia de que mesmo as gerações se renovando, nós estamos cansados de sempre viver as mesmas coisas, os mesmos dilemas. Por exemplo, não importa quanto tempo passa, os rios sempre correm para o mar. Não importa quanto tempo passa, o homem sempre tem que trabalhar para comer. Não importa quanto tempo passa, a gente tem sempre que morrer e sempre nasce em outras pessoas para viver as mesmas coisas que a gente viveu. A gente não exatamente repete o que os nossos antepassados fizeram, mas a gente vive de uma forma muito parecida. Ele desenvolve um pouco esse pensamento nesse versículo, versículo 9. Eu concordo pra caramba com esse verso. Nenhuma ideia que a gente tem no mundo é original. Nada que a gente venha a fazer não já foi pensado ou feito por outra pessoa no passado. Mesmo que seja um pouco diferente. É sempre uma cópia do que já existiu. É muito louco você parar pra pensar nisso. Vamos passar aqui pro verso 10. Alguma coisa que possa dizer, Vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Olha só, olha a sabedoria que tá nesse verso, cara. Não há nada de novo. Tipo, não tem uma ideia que você possa ter que ela não já existiu no passado. Não há nenhuma ideia original e nenhum conhecimento, ele pertence a você. A gente percebe muitas pessoas que elas têm ideias e elas se acham donas dessas ideias. E isso é um pensamento muito vão, muito bobo. Por que que eu acho que isso é um pensamento bobo? É engraçado como no próximo capítulo ele já fala. Já não há lembrança das coisas que precederam, as coisas que vieram atrás. Das coisas posteriores, também não haverá memória. Entre os que iam de vir depois dela. O que ele tá dizendo aqui? Por exemplo, Eu não me lembro do meu tataravô. Meus tataranetos, eles também não se lembrarão de mim. A gente só tá vivo no agora, no presente. Meio que não importa o futuro. Ninguém vai lembrar do que a gente tá vivendo agora. As pessoas, elas vão estar presas na linha temporal delas. Vamos continuar a leitura. Eu, o pregador, vendo sendo rei de Israel em Jerusalém, apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo o quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos seus filhos dos homens para nele os afligir. Esse verso aqui é meio complexo. Esquadrinhar. Essa palavra, esquadrinhar. Vamos ver o significado dela. Significado de esquadrinhar. Examinar minuciosamente. Voltando lá. Aqui ele diz, Apliquei o coração a examinar minuciosamente e a informar-me com sabedoria de tudo o que acontece debaixo do céu. Este enfadonho. Enfadonho é cansativo, é chato. Uma coisa ruim de se fazer, sabe? Este cansativo trabalho impôs Deus aos filhos dos homens. Então, aqui ele dá uma explicação sobre o porquê o homem quer tanto buscar o sentido das coisas, quer examinar as coisas que existem. E a gente meio que está preso nessa curiosidade que o homem tem. A explicação que ele aqui dá é que Deus impôs esse trabalho para que assim ele nos afligisse. Afligir é fazer mal. Vamos ver o significado de afligir. Afligir, verbo transitivo direto e intransitivo pronominal. Causar aflição, atormentar, torturar. Bom, então nós vimos que afligir é torturar. Então, o verso 13 basicamente diz que o homem possui essa curiosidade, essa vontade de procurar sentido nas coisas justamente para ele ser torturado. Na verdade, isso é uma tortura mesmo, cara. Porque desde que o homem se conhece como homem, ele busca o sentido das coisas. E é uma tortura porque isso nunca tem fim, porque a gente nunca consegue chegar no consenso do que é verdade, do que é real. A gente não sabe se a gente está vivendo numa simulação, se a gente está vivendo numa matriz ou algo do tipo, se a gente está dentro do sonho de algo. É muito louco você pensar nisso. Vamos continuar a leitura aqui. Verso 14 Vamos tomar um cafézinho aqui. Eis que tudo era a vaidade e correr atrás do vento. Vaidade a gente já viu antes, que é algo vazio e sem sentido. A gente viu no começo do capítulo que o vento está num circuito de vai do norte para o sul, do leste para o oeste e ele se repete. E quando você vê, quando ele diz que as obras que se fazem debaixo do sol é vaidade e correr atrás do vento, quer dizer que as coisas que a gente faz não tem sentido. Tudo são vãs, são vazias e elas simplesmente se repetem, porque quando ele diz que a gente está correndo atrás do vento, quer dizer que a gente está num circuito, a gente está preso num loop sem fim, sabe? De nascer, trabalhar, comer, se reproduzir, morrer. A gente está preso nesse loop. O ser humano está nessa condição. E não importa o que a gente faça, a gente vai estar sempre correndo atrás do vento, sempre preso nesse loop muito louco que é a vida, cara. Aquilo que é torto não se pode endireitar e o que falta não se pode calcular. Eu não sei direito o que ele quis dizer com esse verso, mas uma possibilidade ao dizer que aquilo que é torto não se pode endireitar, ele está dizendo que as coisas não mudam. O que falta não se pode calcular. Talvez ele esteja dizendo que o vazio que a gente tem dentro da gente, a gente sempre sente que a gente está precisando de alguma coisa e a gente não sabe o que é. Talvez o que ele esteja dizendo é que a gente nunca vai saber o que está nos faltando. Não sei, essa é a minha concepção. Você pode discordar, você pode ter uma opinião diferente. Verso 16. Bora tomar uma agulha aqui que o negócio está brabo já. Disse comigo, eis que me engrandeci, sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é a loucura e o que é a estutícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Loucura na Bíblia tem um significado diferente do nosso. Vamos procurar. Eu acredito que a loucura da Bíblia seja esse segundo significado. Sentimento ou sensação que foge ao controle da razão. Ou seja, na Bíblia diz aqui que o louco é aquele que não usa a razão, o seu pensamento lógico, o seu raciocínio. Estutícia. Vamos ver o que é estutícia agora. Estutícia é o que se apresenta de modo estúpido, tolo, estúpido. Ou seja, o louco é aquele que não pensa com a razão. E estutícia é o estúpido, o burro. Sei lá, algo assim do tipo. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é a loucura, não pensar com a razão, e o que é a estutícia, ou seja, a burrice. Você ser estúpido e você ser louco é diferente. Digamos que ser louco é até aceitável. De acordo com a minha concepção, a maioria das pessoas hoje em dia são loucas. Elas não utilizam a razão como forma de pensamento. As pessoas hoje em dia são emocionais. Elas utilizam muito mais, elas seguiam muito mais pelas emoções do que pelo pensamento racional. E aqui ele diz, eu vim a saber que também isso é correr atrás do vento. Ou seja, não adianta nada você procurar conhecer o que é sabedoria, porque você está preso nesse ciclo de nascer, crescer, trabalhar, se reproduzir e morrer. Ou seja, não vale de nada você ser sábio, não vale de nada você ser louco e não vale de nada você ser estúpido. Não há diferença entre sabedoria, loucura e estupidez. Por quê? Porque todo mundo vai acabar no mesmo lugar, cara. Todo mundo vai morrer. A gente está preso nesse ciclo de vida, trabalho e morte. Vida, trabalho e morte. E aqui ele finaliza o capítulo com chave de ouro. Porque na muita sabedoria, há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Você repara isso em muitos filósofos, em muitos artistas. Geralmente quando a pessoa é mais inteligente, ela também tem uma depressão dentro dela. Porque você percebe muitas coisas que as outras pessoas não estão percebendo. Como a finitude da vida, você tem consciência de que você vai morrer. Muitas pessoas andam por aí como se elas fossem viver para sempre. Pessoas que vivem por aí, sempre aguardando as férias no final do ano. Sempre aguardando que chegue o Natal, o Carnaval, o São João. Pessoas que estão totalmente presas nesse loop sem se dar conta dele. E uma coisa muito interessante é que ninguém é melhor do que ninguém. Você pode ter muita sabedoria, você pode se dar conta da finitude da vida. De que você está preso nesse loop de coisas que se repetem. E você não é melhor do que o louco, nem melhor do que o estúpido. Porque está todo mundo no mesmo barco. É todo mundo farinha do mesmo saco. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se você me acompanhou até aqui, cara, muito obrigado. Eu tenho um grande beijo para mandar para você. Se você gostou desse vídeo, curta. Deixa aí seu comentário se você concorda, se você discorda. E agora o mais importante, cara. Esse canal, ele é pequeno e não é monetizado. Ou seja, eu não ganho dinheiro. Então, eu vou deixar aí na descrição e no primeiro comentário fixado. O link da minha loja virtual. Onde você pode comprar itens de higiene pessoal, perfumes, suplementos de academia. Coisas de extrema qualidade e preço acessível. E ao você comprar, você vai estar comprando um produto de muita qualidade. Se eu não me engano, a partir de R$80, você tem prete grátis para todo o Brasil. E você vai estar de quebra me ajudando, né? Porque eu ganho uma pequena comissão. Eu separei aqui alguns itens para vocês verem. Por exemplo, temos desodorante em creme. Desodorante em rolon. Creme desodorante e óleo corporal. No produto 3 em 1. Muito cheiroso, tá? E deixa sua pele macia. Creme dental. E... Deixa eu abrir aqui. Temos aqui também esse perfume lindo e maravilhoso. Que parece uma classe. Muito cheiroso. Cara, qualquer mulher que esse perfume aqui fica extremamente cheirosa. E é muito bom, cara. Muito bom. Compra aí pelo meu link. Como eu disse, a partir de R$80, vocês tem prete grátis para todo o Brasil. E essas marcas são... É da marca Rinode. Uma marca bem conhecida no Brasil. Qualidade boa. Preço acessível. E um aviso, tá? A Rinode não me patrocina. Eu sou um consultor independente dela. Eu sou um micro-fanqueado. Um micro-empreendedor. Sei lá. O que você quiser definir. Então... A Rinode não compactua com nenhuma das ideias desse canal, tá? É isso aí. É isso que eu tinha para dizer. Vamos finalizar esse vídeo aqui agora. Os próximos vídeos agora serão os vídeos de análise. De alguma coisa importante que eu notar aqui nesse capítulo. E depois que eu fazer um apanhado de tudo que eu achar muito interessante. Aí... Eu vou fazer a leitura do segundo capítulo. Entendeu? Vou deixar aqui os links. Vou deixar aqui os vídeos recomendados. Valeu, obrigado. É nóis. Tamo junto aqui. Beijo. Fui. Tchau. 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 Tchau.